Ver um sorriso no rosto do filho é o desejo de todos os pais. Mas para essas crianças que fazem tratamento contra o câncer, essa realidade é bem difícil. E não é por causa da doença, não. O grande problema enfrentado por elas é o descaso da Secretaria Municipal de Saúde. João Miguel tem 3 anos e a 2 tem leucemia. Chegou a vencer a doença, mas teve uma recaída e precisa fazer a punção. Aquele exame que mostra a evolução do câncer no organismo. Mas o pai não consegue a senha. Sem o check-in não tem como fazer, né? Não tem como fazer as aplicações na medula das crianças, né? E se não for aqui é na rede particular que é muito caro? Na rede particular a gente não dá conta. Desde o ano passado, quando a marcação de exames passou a ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, esses pais vivem um dilema. Mais uma vez, nossa equipe acompanhou a dificuldade. Fomos saber como estava a emissão do popular check-in. Eu já atendi um monte de paciente ontem, porque o sistema não funcionou. Hoje, de ontem, o sistema não funcionou. Já atendi mais de 10 pacientes e agora de manhã eu vou atender 25. Aí, à tarde, depois que eu voltar do almoço, se não sobrou senha, se o sistema estiver funcionando, eu vou atender. A funcionária é servidora da Secretaria e foi enviada ao Araújo Jorge para fazer as marcações. Mas, pelo jeito, a solução não veio. Temporariamente vai ser feito aqui. Até quando? Aí, até quando você tem que procurar para a Secretaria de Saúde. E olha, gente, a situação chega a ser desumana, viu? Porque, olha só, está chovendo. São 9 horas da manhã. Choveu durante boa parte da manhã aqui em Goiânia. Muitos pais tiveram que sair de casa de madrugada. Ainda estava escuro. Olha aqui, tem criança que tem que usar toquinha para poder aquecer a cabecinha, porque está frio. Olha, crianças com blusas de frio, os pais, as mães, todos aqui esperando, tentando aguardar o atendimento. Mas, aí, a hora que chega lá dentro, descobre que não tem. E olha o tanto de gente lá. Todo mundo na mesma expectativa. Eliana é de Morrinhos e teve que se mudar para Goiânia quando descobriu a doença da Maria Clara. Com apenas dois aninhos, a menininha ficava muito fragilizada com as viagens longas, sempre que precisava de fazer quimioterapia. Agora, mãe e filha estão mais próximas do hospital, mas não conseguem atendimento. Ele me informou que não tinha mais senha para hoje. Já tinha acabado. Que era para ele me procurar o cais. O Eliseu também achava que os problemas tinham acabado. A filha dele, de 8 anos, conseguiu o mais difícil, fazer o transplante de medula. Mas o acompanhamento, que é essencial após a cirurgia, agora não está sendo realizado. O médico pede os exames, a gente tem que reembolsar, nem pagar, porque a gente não consegue o check-in. Vem aqui, limitou a senha, e é uma vez por semana. Então, nós estamos tendo dificuldade, que a gente é de fora, mora longe, e os gastos nossos estão excedendo, mas não conseguem. O diretor técnico do Araújo Jorge diz que não tem mais acesso às marcações de exames e consultas. Agora, tudo é feito pela secretaria, o que, segundo ele, dificulta a vida dos pacientes. A prefeitura disponibilizou uma funcionária, temporariamente, de uma semana para cá, para tentar resolver essa situação, mas isso não está sendo o suficiente. Nós estamos dialogando com a prefeitura na medida do possível, mas existe uma determinação para se passar isso para os cais. E o problema é que essa solução que foi dada não está resolvendo o problema dos nossos pacientes. Como eu alertei desde o começo, nós temos pacientes com necessidades específicas, e a gente gostaria de poder discutir esses problemas com a prefeitura, mas nós não estamos achando canal para discussão. Na contramão do descaso do poder público, a gente vê... Tudo bem, desculpe eu abordar o senhor aqui, senhor Jacinto. O senhor é voluntário aqui? Tenho 14 anos, eu tenho 87 anos, e trabalho com gosto, para mim é uma satisfação de eu servir as pessoas o chazinho. Até mais com esse tempo frio assim, o chazinho faz bem, né?